Nós vamos dar início a esse culto de abertura e gostaríamos de convidar os irmãos e as irmãs para nesse momento ter um instante de oração silenciosa por missão, a criança agora, se aquiete prepara o seu coração para adorar, cultuar, bem dizer o nome daquilo que é, que é e que há de mim Então eu convido aqueles que estão se achegando que se acheguem, tomem seus assentos pulem suas cabeças, vamos iniciar um frio muito já colocando o nosso coração nesse dia de hoje diante do Senhor nosso Deus Acordamos para falar com os familiares do Espírito Pangeal do Miss Pog e os lugares reservados aqui na primeira fileira por gentileza, estejam vindo para essa posição uma viagem de um bloco de abertura Amém. 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 Jesus, pode-me, meu coração Segundo tudo que há, dentro de mim Necessita-se mudar o seu nome Segundo tudo que há, dentro do meu coração Necessita-se mudar o seu nome Glória, 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 glória Senhor Jesus Já não quer ser em paz Glória, 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 glória Senhor Jesus Amém. 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 Toda a alma, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao nosso Deus. Amém. Estamos aqui, irmãos reunidos, nesta manhã, dando a abertura do concílio regional extraordinário, com o culto de louvor ao Senhor. Eu creio que o seu coração está aberto para adorar ao Senhor nesta manhã. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Façamos, irmãos e irmãs, a leitura responsiva do livro de Salmos 34, de 1 a 3. Leão, irmãos e irmãs. Amém. 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 a lerem com voz de trovão para que a gente possa reacender a palavra do Senhor que certamente já está no nosso coração irmãos clamou o que está comigo e o Senhor o ouviu e o livrador de todas as suas tribulações irmãs clamam aos justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações juntos perto está o Senhor dos que tem o coração que é cantado e salva o que a gente vive como um filho nesse momento eu gostaria que nos uníssemos de dois em dois esse estande de oração de confissão não somente como indivíduos mas como igreja confessando os nossos desacertos confessando ainda o quanto carecemos e ser transformados de glória em glória que estejamos agora confessando os pecados na nossa igreja e ao mesmo tempo rogando a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vamos orar de vez em dois 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 ressuscita a igreja cada dia faz milagre nós teremos que o ex-prende em necessitações em necessita projetos ressuscita o que é ressuscita o chão em um coração que o coração tem um coração que o coração que as coisas que me pedem e a tal no céu mas que eu preciso de um milagre nos morro a minha vida a meu estado mas tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando se afundar minha alegria Tentando ver meus olhos cancelar-nos Agora eu ouvi uma sua voz Quando aquela terra devolveu Depois de quatro dias que eu me enlouquei Peço-lhe um amor que possa fazer Aquilo que solta o nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um final Revolve a minha fé e chama-me do nome Muda minha história e veja o final dos meus sonhos Pois pode-me se afina E faz o milagre E volta desta hora E chama-me da folha Deus me ensina-me Depois das coisas do meu lado É isso que eu preciso de um final Transforma minha vida e madeira e escala Por isso de todo meu coração Vai para que o povo Você porque eu não vejo a luz do dia Estão tentando se afundar minha alegria Tentando ver meus olhos cancelar-nos Por isso de todo meu coração Ouço a voz pelo amor Você porque eu não vejo a luz do meu coração Por isso de novo Uma grande hora E você gostei, aqui no esporte, teu nome é tempo de poder Eu preciso tanto de uma vida, de um demônio Porque a minha terra se chama meu nome Porque a minha história ressuscita o teu nome Porque a minha história ressuscita o teu nome Música 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 Me toca nessa hora Me chama para fora Música 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 Quando nós nos colocamos nessa condição De estarmos totalmente dependentes do Senhor A sua palavra nos diz As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias Não tem fim Renovam-se a cada manhã Vira para quem está do seu lado e diga aí As misericórdias do Senhor Não tem fim As misericórdias do Senhor Sobre a sua vida não tem fim Nelas se renovam A cada manhã Aleluia Glória a Deus Vamos! Música 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 Onde você vai, onde o sol não pode ir. Abre o coração e deixa espelhar. Seu sol e te casar. Deixa o sol e te casar. Deixa o sol e te casar. Amém. 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 Ele tem uma lua, Ele não pode ouvir isso É um espessário E sentimento da vida exigente Conte conosco Aleluia 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 O Deus é o Senhor Nosso Deus Aleluia 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 O Deus é o Senhor Nosso Deus Aleluia 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 Diga pra ele Salve 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 É o Senhor O Senhor É o Senhor Poderoso Deus te loucou Deus te loucou Tu és Santo Santo É o Senhor Deus te loucou Amém 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 Aleluia, ó Senhor, aleluia, o Deus nos tem cor, ó Senhor, ó Senhor, aleluia, Aleluia, ó Senhor, aleluia, o Deus nos tem cor, ó Senhor, aleluia, o Deus nos tem cor, ó Senhor, Aleluia, ó Senhor, aleluia, o Deus nos tem cor, 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 ó Senhor, aleluia, o Deus nos tem Poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Poderoso, digno de louvor, 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 digno de Amém. 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 O que é o valor que chega lá na palavra mais importante que eu confira? O que o concur é de nós para Deus. Amém. é de dois maravilhosos. E os maravilhosos que moram pelo último ato e sonaram nessa manhã boca de Deus. Parabéns da nossa vida. Seu coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor nessa noite. Estenda a sua mão. Pai, nós glorificamos o teu nome nessa manhã. Te exaltamos porque só o Senhor é digno de ser exaltado, engrandecido e glorificado. Obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor está concedendo a nós. Nos dando o privilégio de poder te adorar. Bem dizer, engrandecer o teu nome. E também te ouvimos a tua voz. Ouvimos a tua palavra. Pai, com certeza o Senhor já falou ao coração do teu servo Paulo. Faz com que ele agora, na unção do Espírito, transmita com graça, amor, unção e autoridade. A palavra que o Senhor colocou no seu coração para nos edificar, nos transformar e nos fazer ser pela tua palavra um povo melhor. Uma igreja melhor. Que te serve melhor. Impacta-nos pela tua palavra. Que o teu Espírito faça isso em nós. Pela instrumentalidade do teu servo. O qual o abençoamos. Em nome de Jesus Cristo. amém, amém, amém. Eu queria, primeiramente, pedir uma gentileza que os meus colegas superintendentes sentarem, já que já tem gente em pé lá atrás, sentassem no lugar que foi preparado. Não foi eu nem fui eu que fiz essa referência pra vocês. Foi aqui, na sede regional, por uma questão prática. que é, como vocês perceberam, os mais antigos, esse palco, o quanto que esteve no tempo administrado pela orquestra da Petrobras, ele foi aumentado e nós perdemos várias fileias de cadeira. Então, eu queria que os colegas de acidez até que os alucaram outros irmãos que não querem tomar assento e fizessem a mentireza tomar assento ali naquele lugar distinto, ganhando visibilidade. Mas não tem votação nenhuma, não. viu? Os superintendentes distritais, por favor, eu também me acento lá. Também queria convidar o deputado Haroldo Oliveira que está presente, por favor, eu também me acento lá com os nossos irmãos superintendentes distritais, assim como os nossos hóspedes da área nacional da igreja, o reverendo professor José Carlos de Souza, por favor, o reverendo professor Adilson, mas eu, por favor, também tome assento, porque isso vai viabilizar. Nós, na verdade, queremos ganhar o seu lugar para que os outros irmãos possam tomar assento. Os irmãos e irmãs podem assentar. Obrigado. Obrigado. também a minha ex-ovelha, secretária nacional de missões. Eu tenho... Quando a ovelha é boa, a gente tem prazer em designar. Quando ela deixa dúvidas, a gente tem que missão, não é verdade? Vocês fazem isso, eu também falo. Mas essa... eu tive o privilégio de ter a irmã da Joana como membro da minha igreja e tive o seminário lá em Nova Iguaçu, onde eu estive essa semana, quinta-feira, com o povo do distrito, gente boa, de Nova Iguaçu. por favor, que a dona Joana pode também assentar. Amados irmãos, esse é o momento em que eu estou repetindo as palavras de João Batista. Com bem que ele cresça, diz por Rangel, e que eu não desapareça. Até porque, a gente... Então, você pode... Vamos observar uma cena que sempre frequente a minha mulher está sempre me consertando, né? Mas Deus que eu é, esse atributo, né? Eu espero que a sua esposa também faça isso com você. Foi... Esse é o último cerdão meu como um bíblico ativo da igreja. Não como um bíblico porque o o auxílio geral me concedeu o privilégio de tornar meu bíblico emédito. Eu espero cumprir algumas promessas se você assim ainda desejar, porque eu estou devendo a vários colegas visitando para pregar que fui adiando aqui e ali e não consegui visitar todos e eu gostaria. Eu também estou assim muito impactado porque já tive homenagem na sétima com os S.V. com a Coreã, com o Conselho, com os distritos do Sul Fluminense, quinta-feira no distrito de Nova Iguaçu e eu estou começando a achar que eu sou alguma coisa e estava na hora de parar com isso mesmo para eu contar a minha insignificância de servo do Senhor. Amém? Foi muito difícil decidir o que eu ia pregar nessa manhã porque tantas ideias eu visitei a Bíblia de ponta a ponta e essa noite eu não consegui dormir direito porque eu não conseguia decidir fui para o chão e assim que o Senhor me tocou de eu pregar o sermão que alguns conhecem o sermão porque eu preguei o primeiro ministerial a primeira mensagem que eu preguei do ministerial de pastores depois de consagrado bispo no ano de 1988 o ano que eu assumi o episcopado e que é um texto emblemático porque ele suscitou uma reflexão místico-teológica que deu origem ao tema que depois está visto ao tema nacional que é Igreja Comunidade Missionária a Serviço do Povo certamente alguns já devem estar lembrados do texto é capítulo 2 a melhor capítulo 3 versículo 1 a 10 vamos ler a Bíblia de pé como recomendava o Leandro de Palavra Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nova era levado um homem posto de nascença o qual uniu diariamente a porta de dentro chamada formosa para pedir esmola aos que entrava dentro dele a Pedro e João que iam entrar no templo imploravam que lhe dessem uma esmola Pedro citando juntamente com o João dizia olha para nós Pedro porém porém disse ele o olhava atentamente esperando receber alguma coisa Pedro porém disse não possuo nem prata nem ouro mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno anda tomando pela mão direita levantou imediatamente os seus pés e tornou zelo se firmado de um salto se pôs em pé passou a andar entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus viu todo o povo andar e a louvar a Deus e reconheceu serei o mesmo que esmolava acertado a porta formosa do reino esquino cheio de admiração e assombra por isso que lhe aconteceu Senhor muito obrigado pela oportunidade de servirmos a tia do reino ela é a noiva do cordeiro por isso Senhor te agradecemos pela vida da igreja aqui representada pela presença de irmãos e irmãs e agora Senhor honramos ser propícia aos pecadores fala com nós adoramos o novo de Jesus você pode assentar na verdade esse acontecimento ele tem uma primeira referência você permaneça com a Bíblia aberta o versículo 42 do capítulo 2 que diz assim em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios apóstolos bem quando nós vemos essa referência que é um pequeno resumo no final do capítulo 2 de uma projeção de como passa a viver aquela comunidade de convertidos dos 120 mais os 3 mil etc que vão se agregando a comunidade cristã primitiva a gente espera que o autor ao se referir a esses episódios começasse como nós encontramos por exemplo no evangelho de Mateus um capítulo de milagres vários milagres capítulo 8 e 9 narrativas de milagres várias narrativas de milagres só que nós não encontramos nós encontramos um milagre e aí eu e a história da igreja os comentaristas muito anteriores e muito melhores do que eu vem especulando porque o plural e na narrativa o singular ou seja muitos e apenas um pensando junto com o Lucas a gente chega à conclusão que ele tomou a decisão de buscar um milagre que foi assim emblemático porque carregava uma carga de significados muito amplos e didaticamente inspirador e instrutor da caminhada da igreja que ele ia narrar ali para a frente e que de alguma maneira é uma projeção daquilo que Deus espera que a igreja esteja no mundo por isso esse milagre a narrativa da altura do conso a primeira grande mensagem que o texto traz esse acontecimento traz é a mensagem do perdão é a mensagem do perdão que é aquilo que nós recebemos ontem eu pregava o conhecimento do auditório do culto de natal do bem e eu dizia que nós sofisticamos muito a igreja e a fé que está porque a igreja o evangelho começou no estado e terminou na cruz nós temos a capacidade de complicar isso dificultar até e os maiores especialistas somos nós teólogos nós refletimos às vezes bem mais altamente quizás levantando algumas maneiras para que as pessoas mais simples entendam levantando mas Deus é visível por justos porque ele deu assistência do Espírito Santo à igreja que descomplicador descomplicador quando nós damos lugar ao Espírito ele testifica o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos repito comigo filhos filhos essa é a parte fácil mas o perdão que eu quero referir é o fato de que a narrativa da vida deles ao tempo é um ato de reconciliação é um ato de unidade de fé coisa que está um pouco fora de modo a uma competição de fé no meio das igrejas até internamente no meio das nossas igrejas a gente começa a narrar o que Deus fez na minha igreja outros já dizem mas isso não é nada você tem que ver o que aconteceu terça na minha igreja é ou seja é o Espírito do capitalismo de construção do meu e desconstrução do outro que não tem nada a ver com o Evangelho absolutamente não tem nada a ver com o Evangelho mas nós sempre percebemos incorporando a nossa caminhada com o povo de Deus porque ele foi um ato de reconciliação porque vocês me conviam que menos de dois médicos as autoridades daquele tempo haviam prendido justamente condenado crucificado o Mestre o Senhor dos Senhores o Filho de Deus desprezando todas as profecias desprezando todos os sinais que haveriam de acompanhar a vida do Messias esses homens discípulos de Jesus tinham todos os motivos para ter de um corpo do sacerdote mas eles foram para uma das cerimônias diárias do tempo chamada oração sacrifício pelos pecados ocultos de Israel porque se cria que haveria um impedimento se houvesse pecados não confessados que não fossem ofertas de sacrifício haveria um impedimento para a vida do Messias por isso esse essa celebração da oradora às três horas da tarde e eles foram para o povo eles aceitaram a liberança dos sacerdotes e eles mataram São Pedro nós povo de Deus nós sacerdotes pastores pastores por muito menos ficamos rancorosos e olhamos com o que eles têm a outros nós temos dificuldade de levar em volta porque a nossa carne a natureza humana ela é pecaminosa e ela pede vingança eu tenho dito até que nós criamos uma forma espiritual na vida levantamos a mão e dizemos pesa a mão sobre eles e nós estamos falando de um crente quanto crente quando não o pastor para alguns líderes a sepola pesa a mão já pensou se Deus pesasse a mão sobre todos os pecadores nós estamos destruídos não ia ficar não ia ficar nem em terapes de osso não sobrar porque a poderosa é a mão de Deus o que Deus espera de nós é que nós sejamos uma comunidade de amor que possui essa vida essa é a primeira lição e que nós não nos consideramos superiores a ninguém eu tenho que acolhar porque quando eu comecei pastorado ser pastor ainda não havia pastora infelizmente ser pastor era testemunho de integridade de respeito depois a gente entra no hospital a gente encontra vários documentos para conseguir entrar a classe ministerial os ministros da palavra dos sacramentos do corpo evangélico brasileiro perdeu credibilidade credibilidade e até mencionando a presença do nosso irmão Alonso algumas vezes alguma coisa que me deixa confortável algumas vezes já tem algum tempo que eu não vou lá na Águia ao Xadar mas algumas vezes encontrando com irmãos de outra denominação congregacional colégica foi e eu diria que esse é um patrimônio moral que nós precisamos preservar os sentidos do mundo durante esses 20 anos que em toda a entrevista foi preso justamente não vou lá eu não vou lá estou falando sério não foi meu eu não vou lá eu não vou lá mas é uma coisa que nós precisamos os meditores mantêm o livro entre nós nós somos homens e mulheres de Deus quando nós estivemos no público o povo espera amém do Senhor o povo espera edificação a palavra viva do Deus a outra lição diz que logo em seguida nem alguém até entrar no templo eles viram um homem posto de nascença esse inferencial esse sublinhar do autor que é sublinhado também no evangelho de João também é muito significativo porque se trata dos indesejáveis dos impunhos dos que não tinham privilégio de entrar no templo porque os nascidos os nascidos com defeito físico eram os que carregavam pecados dos seres antepassados isso era do discipulado da sinagoga ou seja era um maldito era um impuro a própria sociedade sanguírica era organizada em puros com manchas graves puros com manchas letras enfim era altamente discricionária discriminatória o que não mudou muito o panorama que nós convivemos hoje por mais esforço que tenhamos feito nós continuamos tendo problemas de violência com a mulher problemas violência com criança enfim nós continuamos vivendo essa grande contradição que representa para nós grandes desafios da igreja de tratar os outros com respeito e como um igual como filho de Deus como criatura de Deus como alguém que Deus amou porque Jesus não morreu na cruz só por mim e por você ele morreu por toda a humanidade glória a Deus nós não somos superiores que católicos apostólicos humanas são cristãos nós não somos superiores nós precisamos vencer os nossos humanos de achar que eles vão todos para o inferno você não é juiz nem dos católicos nem dos pentecostais nem dos neopentecostais você foi chamado a ser testemunha o juiz é Deus Deus nós somos testemunhas nós temos que parar de ajuizar os outros temos que reconhecer que somos pobre e vamos virar pobre não tem outro estilo para nós as pessoas passavam de lá um pouco de noite jogavam como era eles vão parar essa é a primeira missão nós não paramos com o pai nosso ativismo nos faz não perceber o que está acontecendo a nossa volta nos faz não perceber a dor do o 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 mas na minha opinião não sou jo and I nem estou falando isso como sendo que deve ser aceita para todos mas é uma diferença pessoal foi a sensibilidade para ter que receber o coração do outro que somos espírito santo faz parte várias vezes desejo cheguei em Himself tenso e testemunho que a irmã não me deu isso, não me deu isso que depois de 5 horas que eu fui na noite do récord eu presidi a mais longa sessão do Conselho General da Igreja do Metodista de 9h15 das noites às 3h da madrugada lá no Espírito Santo aquela decisão sobre Recomendismo e depois que eu terminei eu e o Luiz íamos para a Coreia, o Conselho Mundial da Igreja do Metodista, eu e o Luiz ela disse que me abraçou e orou por mim dizia que ela colocou a mão nas minhas costas e os músculos das costas todos tremiam eu nem sabia disso mas ela percebeu isso pela interação que se cria de sensibilidade com o estado com a situação do seu irmão da sua irmã da sua comunidade das pessoas que vivem à volta da sua comunidade foi isso que nos citaram quando eles pararam eles disseram há alguém aqui que precisa da intervenção sobrenatural de Deus na vida dele não falta esse tipo de situação à tua volta à volta da tua ideia e ele pensou o Conselho pensou assim hoje e hoje ninguém para ninguém olha para mim vai acontecer hoje vai pintar uma moeda de pato ou de ouro porque o que ele recebia era alguma moeda de cordo de bronzo e aí então Pedro disse para ele olha para nós ah doutor o que os vizinhos da igreja vêem da sua igreja quando eles olham para sua igreja eles olham com simpatia ou sua igreja é uma grande perturbação para os vizinhos eu estou dizendo isso porque é verdade nós já tivemos que ir para a justiça para defender a causa da associação da igreja da judícia por perturbar a tranquilidade da vizinha se chamou antes ela não pede nós não podemos ser esse tipo de perturbador nós temos aquele perturbador que perturba o estado de pecado que essas pessoas inquietas e desejadas de buscar e cair o novo para a vida dela e essa perturbação nós temos o que fazer mas nunca tirar o sossego do trabalhador e nem confrontar o inferno dessa maneira não vamos aumentar o sol para a pessoa você está dando um autoestima isso que você está fazendo eu acredito que o homem deve ter ficado um pouco confrontado olha lá nós que até não é que até não é que até não é olha para nós e ele os olhava atentamente então eles vão dar uma grande oferta que eu percebo quem eles são não tem prata nenhuma chegou aqui os enroladores estão me enrolando não tem prata nenhuma então não podemos mais falar isso né irmão minha aliança não é uma grande coisa significa muita coisa mas não é muito ouro mas não tem ouro aqui na mão e portanto a maioria de vocês também pega então você não pode dizer não pede prata nem ouro nós temos prato que é um ouro estamos aqui com as dependências que valem muito ouro chegou o meu primogênito nós temos prato quem era que não tivesse tivesse o só o que eles tinham que é o poder de Deus que cura que transforma não tem prata nem ouro mas o que é Deus isso que te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta e anda ele andou todos os que conhecem a irmã sabe que eu faço uma pegadinha quantos anos ele andou levanta e ama aí ele caiu na pegadinha ele andou não levantou não levantou não a igreja precisa de ter o povo do contato físico é bom abraçar os teóricos da psicologia da psiquiatria dizem que abraço até cura que a gente precisa ter no mínimo 10 ou 20 abraços por dia depois que acabar você dê uns abraços aí para melhorar transmitir calor humano se você está com a sua esposa ou com o seu filho pode abraçar cuidado não abraçar errado faça confusão não hoje é que compratele na ação compratele na ação e tomando pela mão o levantou nós queremos ser a igreja da mão da igreja a igreja que está solidária com as pessoas na rua está chegando o Natal estamos fechando os tipos do evento do próximo amanhã do nosso domingo e do mês de Natal eu tenho dito para a igreja que eu fico constrangido que temos excelentes músicos já falei isso é que eu quero agradecer o Ministério da Música que sempre tem me acompanhado que está dirigindo essa coisa nós cantamos para nós mesmo é hora de nós irmos na praça tem shopping que pode nos receber nós temos grupos corais conjuntos o ministério do povo nós estamos saindo da rua tem o que perder a timidez pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus evangelho é o poder de Deus como é que o poder vai ficar macrado dentro de quatro paredes irmãos por essa ideia culminar o missionário vai ser o que pode de Deus espalha derrama os capítulos subsequentes são consequência binária do posto da porta de formato tudo o que acontece até o episódio do concílio primeiro concílio do capítulo 6 há uma sequência eles são um posto como se você continua a leitura diz que ele apegou todo o povo morreu atônito barrigo do dedo com o órgão chamada de salomão e ele adentrou o tempo texto diz que ele adentrou o tempo ele não podia entrar no tempo ele curava ele tinha que receber o certificado do som sacerdote que era quem constatava a cura não precisou de nada disso porque ele recebeu o certificado do povo de Deus o Espírito Santo de Deus eu imagino os levitas os pagos do tempo tentando segurar o homem já correu o zinho mas não conseguiram porque a graça era tão transbordante que devamos porta dentro do tempo tem mais coisa para acontecer porta fora do tempo que você e a sua igreja sejam comprometidos que Deus nos abençoe amém tem muita coisa para acontecer fora das costas do tempo eu acho que a gente deve anotar essa frase e guardar tem muita coisa para acontecer e hoje é um dia também muito especial porque hoje nós concluímos um ciclo com a presença do nosso bispo Paulo Lóio aqui conosco de quase três décadas e eu tenho certeza que se a gente fosse oportunizar aqui para todo mundo para muita gente a gente ia ficar muitas horas aqui então nós não teríamos como abrir oportunidade para todo mundo que já teve uma experiência que já ouviu uma pregação que já teve um conselho enfim que já fez algum projeto alguma obra missionária que já foi inspirada através do nosso bispo certamente nós não conseguiríamos dar oportunidade para que todas as pessoas pudessem compartilhar essas experiências mas nós gostaríamos de convidar as secretarias regionais as pessoas que estão aqui presentes federações ministérios pastorais regionais que estivessem vindo aqui à frente eu gostaria de chamar o bispo para estar aqui à frente na mesa bispo Paulo e nós preparamos um pequeno vídeo dessas áreas das secretarias regionais depois a gente vai tirar uma foto eles vão guardar essa foto só também fiquem em pé então é para eles ficarem aqui perto depois a gente vai tirando quem é das secretarias regionais podem subir e ficar aqui para a gente colher federações pastorais ministérios regionais todo mundo queria falar gente vamos fazer um vídeo que a gente faz uma pequena retrospectiva e depois a gente tira uma foto para registrar esse momento temos aqui a secretaria de educação cristã nação social expansão missionária administrativa então todo mundo que for representante dessas áreas aí nós estamos convidando convidamos a diagonia também são líderes que trabalharam com o nosso bispo muitos outros também antes deles porque afinal foram quase três décadas né e a gente quer convidar ministério de simulado então vocês fiquem aqui com cima depois a gente vai tirar uma foto para o nosso vídeo eu vou pedir pessoal para a gente cumprimentar depois do vídeozinho pode ser que areia senão a gente vai entrar então vamos lá bispo então eles prepararam nessa singela lembrança né de muitas coisas que aconteceram vamos não sei se precisar é federações ministérios de trabalho não sei se simulado segura um pouquinho ainda aí as quatro federações muita gente muita gente boa envolvido nessa missão de Deus glória a Deus eu queria que nós pudéssemos dar uma salva de palmas para esse grupo que reivindica apesar de as áreas serencaí de necessidade e muitos outros também para receber é esse que estamos atualmente onde já estamos de muita caminhada não é Cacá? de muita data né? então vamos lá quando pudermos a vida cristã é uma vida sobrenatural nenhum cristão de si mesmo tem o que é preciso para vivê-la Jesus não poderia ter colocado isso de forma mais clara quando disse sem mim nada podeis fazer sob a gestão do bispo Paulo Lockman as áreas de ação da igreja metodista viram Deus uma caminhada frutífera que contou com a dedicação de um homem que entregou-se integralmente a missão de Deus de um evangelista e missionário que sonhou para a região vida espiritual abundante e fecunda testemunhamos a entrega de um crente apaixonado pela missão colocando tudo o que possuía serviço do Senhor e da igreja se houve falhas em quase três décadas com o bispo Paulo Lockman houve muito mais acertos incontáveis acertos assim como o ramo pode murchar e morrer sem a sustentação da vida da videira assim também todas as nossas tentativas de produzir um caráter cristão será infrutífero e frustrante sem uma permanência contínua em Cristo isso é um ensino e um legado para todos nós deixados nesta gestão quem leu suas pastorais e livros e ouviu suas pregações permaneceu na videira e fez do pouco muito a sua orientação em palavra madura bíblica e profundamente teológica transmitida aos segmentos rendeu frutos frutos reais que cresceram para fora da igreja nesse tempo fomos ensinados a largar fronteiras a sermos estacas a criarmos raízes foi um tempo de construção de amor de pregação da palavra de Deus e transformação de milhares de vidas fomos ramos portadores dos frutos ramos de uma árvore plantada por Deus e que o bispo Paulo Lockman regou e fez frutificar ao assistirmos todo esse trabalho vivenciarmos tantos esforços e resultados podemos fechar agora um tempo de colheita um ciclo de vida com a certeza de que Cristo viveu através de nós de que a árvore cresceu e os frutos encheram as cestas agradecemos bispo pelo aprendizado crescimento oportunidade de vida e amor pela chance de testemunharmos a respeito do poder do evangelho com a transformação do nosso ser do nosso caráter e como resultado disso vermos tantas vidas aos pés do Senhor a igreja como videira de Cristo permanecerá os frutos amadurecerão e ela jamais esquecerá o exemplo a contribuição e a herança deixadas pelo seu ministério Deus o abençoe do nosso ser do nosso ser amor no nosso ser do nosso ser o ser o ser o ser procurado junto a vida para tirar a foto para a gente guardar a recordação vocês podem ficar aqui na frente da mesa por favor para que liga e registrar esse momento cheguei para ali gente e alguns desses irmãos trouxeram também uma lembrancinha para entregar para o bispo então depois da foto a gente vai cantar uma pequena canção para vocês poderem entregar essa lembrancinha quem trouxe como a gente tem que falar então todo mundo é bem bonito o Henrique está ali pedindo olha para o Henrique para tirar fora enquanto isso a gente vai cantar uma pequena canção um pedacinho de uma canção e depois vocês vão estar aqui dando um abraço já já a gente vai creio que não existe que é melhor porque a gente já agradece uma quem trouxe então uma sombra pra cima quer dar um abraço um beijo para o beijo antes que é assim que a gente vai cantar vamos brincar amém por tudo o que deixei o que mais vai ter com tuas promessas e tudo o que é eu quero te agradecer todo o meu ser eu quero te agradecer o que mais vai ter com tuas promessas e o que é eu quero te agradecer o que mais vai ter Música 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 Nós queremos convidar a família do Bispo para agora estar ali junto inteiro, né? Porque nós sabemos que mais do que ninguém, a família do Bispo esteve ali dia a dia Conhecem histórias que nós nunca vamos conhecer E nós agradecemos imensamente a essa família preciosa Porque certamente vocês têm um espaço muito especial na vida da nossa região Música é para você ser o primeiro, essa moça de vestido vermelho, a minha filha com a hora, quando eu assumi o que eu estava falando, ela tinha 11 anos de idade, agora é mais de 10 crianças. O Guilherme tinha 13 anos de idade, e a Angela, que não está aqui, porque já estava lá no Conselho da Sétima, tinha 9 anos de idade. Esses anos, eu perdi muita coisa de vermos. Do Fernando eu não perdi quase nada, porque o Fernando, que é aquele jovem político, está ali, uma projeção de mim mesmo. É uma projeção de mim mesmo, porque é o meu pedaço, a minha parte de pastor. Fernando, vem cá, Fernando. E essa é a minha neta mais nova, a Sirena, fez. Ela é protestante, viu os recados. Ela nasceu no dia 30 de outubro. 30 de outubro passado, ela fez. Por pouco ela não nasce do dia da reforma protestante. E esse é o Lucas, o meu neto mais velho, meu neto primogênito. E aquele ali, o Leão, também filho da Paula. O Leão, o meu leão é holandês, e o Leão, o Júlio e a Sirena, tem duas nacionalidades. São brasileiros e holandeses. O nome que eu coloco aqui é uma brasileira, porque ele é apaixonado por futebol, como todo o Andrés, e pela praia. Mais quantos que a gente tem. E... E... Estão faltando dois netos, que são... Isso é 17, mas eu vi uns estudantes. E o micro também, que é o mais novo milhão. Mas o melhor de tudo, a lei de Jesus é a Cláudia. Aplausos. Aplausos. Então, hoje é a Cláudia. O nosso 43 anos de vida é no local. É... Lá em casa, quem tem a última palavra, sou ele. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito obrigado. Ainda, eu queria que vocês permanecessem um pouquinho. Diz que o senhor também teve amigos que trabalham ali todos os dias da semana, pertinho do senhor. E nós preparamos também um pequeno vídeo de dois minutinhos dos funcionários da sede, né? Que tiveram a bênção de estar contribuindo com a missão de Deus, com o ministério do ministro Paulo Lógio, na primeira região também, ao longo desse ano. Então, eu convido vocês, então, para assistirem esse pequeno vídeo, que também é uma homenagem ao ministro Paulo Lógio. Quem acha um amigo possui um tesouro? Seja no quarto de hospital, ou na mais triste prisão, nunca deixa de estender a mão. A quem precisa Deus tem uma simples oração Um abraço, um aperto de mão É capaz de sempre demonstrar o amor O amor de um bom pastor Pelo poder do amor Nós vivemos como um profeta e um adorador E toda essa paixão por almas Nos revela o quanto teu coração Queima por Jesus Quem acha um amigo Possui um tesouro Uma voz na tempestade Pra acalmar a alma Seja no quarto de hospital, ou na mais triste prisão Nunca deixa de estender a mão A quem precisa Seja no quarto de hospital, ou na mais triste prisão E toda essa paixão E toda essa paixão Que mistério dele é abençoada pela sua família Pelas pessoas que o cercam E especialmente pela sua esposa A Clause, companheira fiel E de todos os dias Nesse momento nós queremos então Chamar a associação De esposas e pastores A mesa da associação Que também gostaria Nesse momento de homenagear a Clause Como uma pessoa muito importante Nessa caminhada Ao longo desse tempo Antes da homenagem Deixar de dizer o quanto somos Presenteados por Deus Por fazermos parte Da família de Deus Da família mediodista E aí nesse contexto De gratidão Desde cedo Quando eu acordei Aquele sentimento de gratidão A Deus por tudo que Deus é Por tudo que Deus tem feito E por tudo que Deus fez Através do nosso amado O ministro Paulo Lóder De Glaucia Amado a esposa E aí nesse contexto De gratidão Não de despedidas Porque o ministério continua A obra do Senhor continua E tantas coisas Deus fez E tantas coisas Deus ainda fará Eu quero destacar aqui Em nome de toda Associação de esposas Da primeira região Quem são as esposas Da primeira região? Eu queria que elas Se colocassem de pé Nesse momento Eu sei que todas Gostariam de estar aqui Terão o seu momento Daqui a pouquinho também De atrasar a Glaucia Por que? Porque é uma benção Eu sei que foram Muitos momentos De renúncias Muitos desafios Mas eu sei Que foi tudo Para a glória de Deus E por isso Hoje a gente vê Essa família Que tão linda Que tão abençoada Pelo Senhor E a nossa palavra Só de gratidão Por tudo que Né? Galça Representou Ao longo de todo Esse tempo Né? Por tudo que ela Né? Nos fez esperar Né? Nos esperamos Tanto Em tantos momentos E ela marcou Também a nossa Associação de esposas Que é uma associação Que existe Né? Para unir Para integrar Para fortalecer Todas as esposas De pastores Tudo isso A gente quer deixar Com o nosso carinho O nosso abraço Né? A nossa oração Nessa caminhada Que continua Né? Mas agradecendo A Deus Né? Por quase Dez décadas Aí De tantas emoções Né? O bispo Quer dizer Que é muita emoção Né? São muitos desafios São muitas alegrias É a obra de Deus É a essência Do evangelho Como ouvimos hoje Mais uma vez Né? Na oração Do bispo Adonise Na pregação Do bispo Óquima Isso tocou muito No meu coração Que sobre tudo Né? Precisamos A cada dia Viver esse evangelho A cada dia Nendo um orgulho Espiritual Né? Dizemos Que somos de Deus Sim Somos mitodistas Para a glória Do Senhor Amém? E em nome de Jesus Eu gostarei Que todas as mulheres Agora Independente de esposas Ou não Todas as mulheres Se colocarem de pé E Em atitude de gratidão A Deus A aplaudisse A nossa amada E querida Mulher de Deus A aplausos Eu invito A gente me abraça Te abençando Não é fácil De ser mulher Não é fácil De ser esposa De pastor Posso imaginar Que hoje Seja A gente Não existe A gente A gente A gente A gente A gente Vai continuar E a gente Com certeza Não tem Não 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 tem Não Deus Não tem A gente vai se posicionar aqui para a foto. A foto histórica. 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 A foto histórica.